Música No programa Visões da História, entrevistamos o professor Helênio Campos da Silva Lima, que vai nos contar sobre os colégios instalados na Vila de Nova Friburgo no século XIX. Nova Friburgo se transformou em um local escolhido por bons colégios, pois no século XIX se acreditava que as condições climáticas das montanhas favoreciam o aprendizado escolar. A primeira escola pública surgiu com a chegada imediata dos colonos suíços. E, por ocasião, inclusive os responsáveis pela colônia fizeram uma festa muito grande. E quando o inspetor responsável pela mesma, que era o inspetor Malheiros, prometeu uma série de coisas, inclusive a construção de um prédio muito bom para a escola, além de outros empreendimentos. Acontece que nada foi feito, ficou tudo na promessa. Sendo que a primeira escola pública funcionou num dos cômodos, numa das salas do Chateau, que é aquele prédio, era o único prédio, digamos assim, de um certo tamanho, que poderia, então, abrigar uma escola. Pois bem, então, nessa ocasião, havia pelo menos um grande número de crianças em idade escolar. Mas, depois, esse número de crianças foi se diluindo, foi diminuindo gradativamente, por uma série de razões. Algumas, porque foram para mais longe do centro, e, como não havia estradas boas, apenas picadas, quer dizer, era difícil a locomoção delas, e a sua chegada até a escola, que era, como dissemos, um dos cômodos do Chateau. Esse Chateau foi uma fazenda, chamada Fazenda do Morro Queimado. E, pelo aspecto dela, então, parecia um castelo, por isso o nome, então, Chateau. Bem, com o Escolano Suíço, veio um primeiro professor, da escola pública, de primeiras letras. chamava-se ele Pierre Boaventura Bardi. Ele veio bem recomendado. Ele era considerado mestre régio de primeiras letras. E foi professor, inclusive, estava ele lá, que era lá próximo a um cantão suíço, de onde ele veio. E, então, esse professor instalou-se em um dos cômodos do antigo Chateau, e aí ministrava suas aulas. Acontece que o salário do professor já era pequeno, já começou pequeno. Parece que, na ocasião, ele recebia 180 mil réis. Bom, e, além do salário do professor, ele também recebia uma espécie de ordenado, ordenado esse que todos os colonos também receberam. Ele não tinha vantagem, né? Ele recebia como professor e como colono, tendo recebido, inclusive, uma certa... uma terra para cultivar. Bom, o professor Bardi começou a dar suas aulas com alguma dificuldade, porque os cômodos já eram bastante usados nesse Chateau, e, além do mais, como o ensino era subordinado à Câmara Municipal e a Câmara Municipal não tinha muitos recursos, então, faltava um mobiliário para acomodar todas as crianças. Portanto, muita dificuldade ele conseguiu ir levando. Isso a partir de 1820. 1820. Mas o Bardi, depois de algum tempo, ele começou a fazer coisas que não eram muito corretas. Depois de algum tempo, a escola dele foi transferida para uma casa baixa, na parte mais central da cidade, e obviamente alugada pelas autoridades municipais. E ele, depois de algum tempo, também, ele passou a alugar uma segunda e uma terceira casa. Quem pagava era a Câmara Municipal para aí funcionar. Uma casa para onde ele abrigava a família dele, uma outra casa onde funcionava a escola, e uma terceira casa. ele começou a utilizar como pensão. Então, ele abrigava visitantes que vinham, passavam pela cidade, que se demoravam por algum tempo, exatamente. Então, ele começou a exorbitar na tarefa magistério. e até que em 1824 ele acabou sendo demitido. Então, não ficou muito tempo. A escola ficou praticamente um ou dois anos sem professor. Com isso, o número de alunos diminuía cada vez mais. E uma coisa interessante é que desde o primeiro momento, já com Bardi, já se notava a presença de meninas. Tanto meninos e meninas. Poucas, mas estavam presentes. Bom, solicitado pelo chefe da colônia, as autoridades da província do estado do Rio, puseram à disposição de quem quisesse lecionar e estivesse qualificado. Queria chamar atenção para o seguinte, nessa época não havia nenhuma escola de preparação para professores. Então, o professor quando assumia era baseado apenas na capacidade intelectual desse professor, ele era um autodidata e do ponto de vista da pedagogia ele não tinha nenhuma. Mas desde que soubesse que tivesse uma boa moral, isso era importante, como fator de admissão e tivesse alguns conhecimentos, pelo menos conhecimentos básicos em relação à língua e também às ciências em geral, ele era então submetido a um concurso e uma vez aprovado ele começava a lecionar. O Bardi então foi substituído em 1824 por um professor alemão. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma